Música Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Pô, pô, morena linda Tá flor no cabelo, é cheio? Pô, pô Esse teu rosto que é amor perfeito Esse teu corpo cheio de calor Esse teus olhos que são dois punhais A lema tá belo com você, amor Esse teus olhos que são dois punhais A lema tá belo com você, amor Morena linda, tá flor no cabelo Eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não devia E eu queria contigo falar Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa E eu quero contigo falar E eu quero contigo falar E eu quero contigo falar Opa Tchê, 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 tchê E eu quero contigo falar Tchê, 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 tchê A tocar na minha mulher Só em que eu não faço nada E o chupo é rolar briga Quando o chupo é de casa Dentro da briga cheia de mercantil Ela chegou a um beijinho Ela vem e te abraça É sempre assim, companheira Dava no lar pra quem? E o Manuela Dava no lar pra quem? E o Manuela E quando chega lá na casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá na casa Eu vou fazer amor com ela Quem tá bonito Que, 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 que Por favor Precisa Apontar o meu pensamento Se passar por uma Saúde Como é que eu tô Sofrerendo por amor Sofrerendo por amor Eu sigo a salva Avançando de som É que eu tô Sofrerendo por amor Sofrerendo por amor E chega lá no mais sucesso Recordando o passado Ganhamos o grau Eu acordei triste demais Eu deixo o meu sorriso Eu deixo o meu sorriso O que a paz Eu me deixei de você E comecei a chorar Traz o que chovei-me Sem você não dá Eu deixo o meu sorriso Eu deixo o nosso beijo O céu no mar Eu deixo o meu perfume Sem morar Eu consigo encercer E consigo eu suportar Eu deixo o meu e sem você não dá Quero te encontrar Sem você não dá Você morre agora Eu não sei o que é tão fácil Viver tão sozinho Sem você Quero te encontrar Sem você não dá Você é a grande estrela do meu céu Então pode crer pra mim Meu doce melhor Jacó, jesus, jesus, jesus Oh, oh! Que ele é mais S Reidconto-viver Yeah, 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 yeah Pegas o seu moral eu te exegui E de semana eu me levarei Parte do mês que eu te conheci E contigo, minha voz chatei Contigo, se eu não me perguntei Se o meu amor pode ser normal Se o meu amor me entregui Menina, me pode tomar Hey, hey, hey Menina, contigo, sonhei Depois daquela noite que nos entregamos Me apaixonei Hey, hey, hey Meu peito fez que enlouquecer Então só não se lhe disse Que me diga e fez Como amanhecer Ao anoitecer Ei, no meio da pista Namoro com minha mala Me dá mais gostoso quando a pista volta Opa Não sabe entrar aqui em cima de uma sonda jota E quando a banda toca uma canção apaixonada Oh, 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 oh Ei, no meio da pista Namoro com minha mala Filha mais gostoso quando a pista volta Não sabe entrar aqui em cima de uma sonda jota Oh, 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 oh Tchau, tchau.